Eu sou professor de matemática, sou forrozeiro, não sei como é essa autodescrição, cara. Então vamos à nossa primeira pergunta, Léo. Eu quero saber o seguinte, a matemática, ela é para criar ou para resolver o problema? Ah, a matemática é para tanta coisa. Uma parte é para resolver problemas, outra parte é para criar problemas, outra parte é para você pensar, pode ser uma filosofia de vida, pode ser... A matemática é uma filosofia de vida, pode ser uma filosofia de vida, pode ser...